Caríssimos, mesmo que seja costumeira a frase, um ciclo termina e outro começa, em todo final de ano, vamos agir com sabedoria e potencializar neste maravilhoso e bem-fazejo campo energético, vibracional, que se cria nessa época, uma energia de esperança, de renovação, de fé, de novo, de crer, de acreditar, de plasmar um mundo melhor, vamos sim, nesse final de 2019 e início de 2020. No fim de uma década e início de outra, vamos nos envolver de toda esta cornucópia energética, vamos nos unir a esta fluidez poderosa, vamos potencializar em me multiplicar com os nossos desejos e mentalizações sinceras, vamos funcionar como uma estação que amplia o sinal. E assim, juntos, todos, vamos ultrapassar a ponte que nos convida para que adentremos no portal 2020, o portal de uma nova década. Enquanto o número 2 representa a necessidade de ser complementado, o 4, que é a soma do 20, 20, 40, 4 mais 0, 4, é o número que simboliza a ordem. 2020, meus caros, reúne as energias e os atributos dos números 2 e 0, aparecendo duas vezes, amplia a sua influência, ressoa com as vibrações e atributos de serviço ao próximo, dever moral, equilíbrio, harmonia, adaptabilidade, diplomacia, cooperação e consideração, receptividade e amor. Já o número 0 traz as energias da força de Deus, reforça as vibrações dos números com que aparecem. Por tanto, hermosos e hermosas, recebamos todas as mais luminosas emanações que emergem do agora e que, durante toda a próxima década, começando agora em 2020, estará transmutando, transmutando tudo o que há e deve ser transmutado. Que haja realmente justiça e não podres e pobres fachadas, fortalecendo as desigualdades. Que o cupim devore os caras de pau e haja vergonha na cara de todos. Que o povo se liberte de sua vida zumbi, fantoche, avatar, ainda mais com essas mídias digitais, feicagens e ostentações. Que o povo largue esse vício de necessitar, de gurus, de comandos, de intermediários e fanatizadores. Que só assim comece a pensar, com independência, com sua própria mente. que prevaleça, hermosos e hermosas, a honestidade, rasgando todos os bilhares de trajes de lobos em pele de cordeiro, presentes em todos os países, setores, não apenas na política, no comercial, no institucional, nas finanças. Que toda a humanidade honre Jesus e verdadeiramente busque seguir consciente todos os seus exemplos, suas palavras. Que a humanidade retire as vendas dos olhos e enxergue que, incessante e irreversivelmente, o amor é derramado a cada agora, abundantemente, eternamente por Deus, em todos nós, em todo o planeta. Que deletemos a escravidão, o servilismo, o entreguismo, a traição. Que aprendamos que não somos vendáveis, nós não somos mercadorias, não somos gado, não somos meras estatísticas. Somos vidas, valorosas vidas. Que todos demos um control out del nas telas de nossas vidas travadas pelos vírus da ganância, hipocrisia, manipulação de tantos. Que façamos um profundo escaneamento dentro de cada um de nós, Corrigindo e apagando e expulsando todos os setores defeituosos da violência, da falta de caráter, da manipulação, da falsidade, da hipocrisia, dos vendenos. Que no prompte do comando de cada um de nós, tão lendado, tão limitado, das mais profundas programações de resignar e servir, Que digitemos, com júbilo, do nosso coração para a mente, o check disk, e após análise profunda, um check disk, espaço barra F, para tudo consertar, sanar. Que todos parem de se envenenar, de envenenar o outro, de envenenar o planeta, de matar nações de fome e de guerras, em nossos tempos, poderosamente as guerras híbridas. Que todos tenhamos a lucidez, para entender que não somos inimigos, que tudo que nos tenta separar e alimenta o ódio, é do homem ganancioso, e não de Deus. Que Deus não escolhe seus filhos, não toma partidos, ele ama todos, ele não nos observa caindo em abismos, para assim criarmos e ou sanarmos as tais dívidas. Não existe esse tal banco cósmico, evolutivo, e Deus nunca necessitou e nunca necessitará, de intermediários, de representantes legais, pois ele é em nós. Deus é graça eterna e perfeição, e assim somos nós, seus filhos. Hoje e sempre, eu trago amor de minha mente e coração, a todos os meus irmãos. Desejo o bem de todos, hoje e sempre, mas especialmente hoje, eu invoco o Pai, Para que nos lave com todo o seu poder, e leve todas as doenças, todas as misérias físicas, mentais, emocionais, vitais, vibracionais, imunológicas, espirituais, todos os anestésicos, venenos. Vamos abrir nosso olhar, vamos despertar, enxergar a perfeição que o nosso Pai, realizou e realiza em nós. Abundância em todas as manifestações, da benignidade do Pai em todos os seres. Obrigada a 2019, obrigada a década passada, em que eu venci tantas batalhas, e triunfei. Obrigada a 2019 e toda a década passada, pela minha libertação. Obrigada a 2019 e toda a década, por ter estado com minha pequena, mais amada família. Obrigada, obrigada por estar viva. Obrigada, obrigado, obrigada por todas as inspirações, a me orientar a melhor direção para a minha jornada. Obrigada, por todos, que me deixaram adentrar em suas vidas, e por todos que adentraram na minha. Obrigada, obrigada por não ter me faltado o alimento, a água, para saciar a sede, para me banhar, o ar para respirar, um teto para morar, uma cama para dormir, pelo trabalho para honrar compromissos materiais, e ajudar a quem me procura e necessita. Anseios e realizações, de um 2020 toda uma década, pleno de todas as mais excelsas bênçãos, que todos se libertem dos fakes apartaides, criados pelos mais poderosos, e ao mesmo tempo, os mais necessitados e perdidos. Louvemos sempre ao Pai, o único, abençoado 2020 para você, para sua família, para a humanidade, para o mundo, para todos os seres, para o planeta, para minha mãe, para minha irmã, para meus amigos e irmãos, e para mim. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Nova Década, são os nossos mais sinceros desejos. Agur, 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 saludos, 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 2020 canion, atopé. Vale, agur. Vale, agur, agur. Tchau, tchau.